Dias, capítulo 1, eu estou alegre com o Senhor, estou feliz com o Senhor, porque ele é bom, e a sua dignidade dura para sempre, o seu acordo dura para sempre, eu estou feliz com o Senhor, eu tenho motivos, muitos motivos para se alegrar com o Senhor, aleluia, 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 aleluia. Quando você vê o castil, foi bom, né, é fácil quando você vê o castil, agora quando você vê o gigante, aleluia, é Deus tremendo, aleluia, 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 mas não tem gigante que Deus não derrubta, aleluia, 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 aleluia. Mas aquilo que o Espírito do Senhor colocou no meu coração Eu vou estar ministrando para a igreja do Senhor Porque a igreja do Senhor é preciosa A igreja do Senhor é preciosa Você é precioso ao usuário de Deus Porque foi muito caro pela tua vida essa noite As palavras de Nenias Filho de Acarias Isso você deu em um mês em que esleu No ano vigésimo Estão eu e Suzã, a fortaleza Que veio Anani, um dos meus irmãos Ele e alguns de Judá E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam E que restaram do cativeiro Acerca de Jerusalém E disseram-lhe os restantes Que restaram do cativeiro Lá na província Diz-se, ó Senhor, Deus dos céus Deus grande e terrível Que guardas o conserto e a benignidade Para com aqueles que te amam E guardam os teus mandamentos E sejam, pois, atentos Os teus ouvidos Os teus olhos abertos Para ouvir-lhes A oração do teu servo Que hoje eu faço perante ti De dia e de noite Pelos filhos de Israel Teus servos E faço confissão Pelos pecados dos filhos de Israel Que pecamos contra ti Também eu e a casa de meu pai pecamos De todos Nós corrompemos Contra ti E não guardamos Os mandamentos Nem os estatutos Nem os juízos Que ordenaste a Moisés teu servo Lembra-te, pois Da palavra Que ordenaste a Moisés teu servo Dizem Vós transverguires Ou Vós espalharei Entre os povos E vós Vós Converteis a mim E guardareis Os meus mandamentos E os farei Então ainda que os vossos Rejeitados Estejam No cabo do céu De lá Os ajuntarei E os trarei ao lugar Que tenho Escolhido Para lhe fazer Habitar O meu nome Amém? Amém? Pode ser acertado Em nome dos senhores Aleluia Ontem eu escrevi Dirigido uma campanha No ar Com uma bênção Refleto, né? E ontem O meu pregador Não foi Só que o pastor Luiz Estava lá Amém Eu amo Eu faço Abre Deus Porque eu amo Eu prego essa palavra Porque eu amo Eu faço com a maior Boa vontade Do mundo Porque eu amo Servir a esse Deus Eu sei Da maneira que ele Diou Há 27 anos Atrás Eu sei Da forma que ele Resgatou Como um forte E eu trabalho Para ele Desde a minha juventude Desde a minha cidade Desde jovem Com poucos meses Na casa do Senhor Eu comecei a trabalhar Para ele Porque ele me chamou Ele falou Eu tenho uma obra Contigo jovem Eu estava Para fazer a minha obra Então eu faço Uma alegria E hoje também A pregadora Não pode vir Mas eu estou aqui Alegre e contente Com o Senhor Feliz É uma oportunidade Maravilhosa Fazer a obra Do Senhor É Deus Que coisa linda O Senhor nos escolheu A Bíblia diz Que os anjos Desejaram Fazer o que nós fazemos Os anjos Desejaram Pregar Essa palavra E Jesus falou Não Tem um povo Que eu escolhi Lá na terra Tem um povo Que vai falar Do meu nome Vai falar Que eu sou do Senhor Aleluia E tem gente Que não gosta Fazer a obra Do Senhor Tem gente Que faz com raiva Tem gente Que faz com tristeza Mas eu faço Com alegria Pode estar faltando O fruto Na bicha Pode estar faltando Pode estar faltando O ver Essa curral Mas toda a via Eu adorarei Ao meu Senhor Porque Ele é digno De toda a mão E toda a glória Aleluia Glória a Deus Quem ama Servir a Deus Se compadece Do seu irmão Aleluia Nemia Que está na nossa situação Tranquila Favorável Corpeiro 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 De um grande rei É status Irmão Corpeiro De um grande rei O Sarai Era bom E ele compartilhava A alegria Com o rei Não era qualquer um Era homem de confiança Não era qualquer um Que podia ser Corpeiro Do rei Tinha que ser Uma pessoa De confiança Do qual o rei Confiasse Que não podia ser Invenenado Por aquele Corpeiro Mas quando ele ficou Sabendo Do estado De Jerusalém Os furos Destruídos O povo O povo A miséria O povo Chorando O povo Triste Ele saiu Num lugar De conforto E passou a ficar No lugar do povo Ele sentiu Na sua alma O que o povo Estava sentindo Ele sentiu Na sua pele O que o povo Estava sentindo E a píblia diz Ele se entristeceu E chorou E orou Ao Deus do céu E chorou Pelo povo De Israel Ainda que ele não Tinha transgredido A lei do Senhor Ele se colocou No mesmo lugar Do povo E eu transgredi Eu e a casa Do meu pai Transgredimos Os seus Os seus Preceitos A sua palavra E pedi O Senhor Que os teus Ouvidos E estejam atentos A minha oração E os teus olhos Possam ver O sofrimento Do povo Que está sofrendo Com os muros Deus conhece Deus conhece Quem é quem Deus sabe Com quem Ele pode contar Deus sabe Em quem Ele pode confiar Aleluia Ele pode falar Aleluia 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 Não precisou Ouvir o profeta E até Anemias Não Falavam O mesmo O mesmo Deus O mesmo Deus O único Deus Que criou os céus E a terra O Deus Todo poderoso Que foi Que é E há de Aleluia Eu preciso Fazer alguma coisa Aleluia Aleluia Ficar parado Esperando acontecer É fácil Mas tomar Uma atitude De homem E de mulher De Deus É pouco Que dão atitude Rata Calaçou Se colocar Na brecha Aleluia Aleluia Rata Calaçou Dizer Para o Senhor Está tudo difícil Senhor Os muros foram derrubados Foram queimados Mas se precisar Eu vou lá Senhor Se precisar Me aponta Comigo Que eu vou lá Eu vou lá Enfrentar O adversário Pode contar Comigo Senhor Porra Eu estou Debaçudo Deus Vou contar Um negócio Não tem Tempo ruim De mim Alegria Serviu Vim para o rei O rei Conhece Alegria O homem de Deus É conhecido Onde ele cheira É na escola É no emprego É na vizinhança É na igreja É conhecido Ele conhecia Alegria Porque está triste O Deus O que está acontecendo O que está acontecendo O vinho Na vida Se for Alegria Alegria É servir a Deus Com alegria É servir a Deus Com amor É servir a Deus Com vontade Com força Com atitude Aleluia Aleluia E pra servir O vinho Com a gente Está alegre Porque o golpeiro Antes de dar O rei Experimentava Pra saber Se estava Envenenado Ou não O rei Não O golpeiro Ele tinha que chegar O sorriso Aqui na aldeia Aleluia Porque o rei Queria se alegrar O rei Tomava o vinho Pra se alegrar Aleluia Agora pega uma coisa Quem gosta De gente desanimada Eu não gosto Gosto Gente de cabeça baixa Não Gente de cara feia Não Aleluia E gente que vem Cobrindo em tudo Aleluia Sabe o que eu quero dizer Nessa noite Que as vezes o problema Não está nas pessoas O problema está em mim O problema está em você Aleluia 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 Para que a mão Deu rebaixão O golpeiro Ele podia dizer Eu não tenho nada A ver com isso Aleluia Eu estou trabalhando Aqui no salário bom Eu estou trabalhando Com um rei aqui Poderoso Aleluia Tem muita gente Que faz isso Na obra Se a obra não está bem O que eu tenho a ver com isso Santo Deus Se o povo não está bem O que eu tenho a ver com isso Essa é a maneira A gente Está difícil O que eu tenho a ver com isso Mas ele tem a ver com isso Aleluia Aleluia Ele amava o Deus Ele servia Ele servia com amor Com alegria E de coração Aleluia E amava os seus irmãos Aleluia Aleluia Vai chegar para ele perguntar Irmão O que está acontecendo? Está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? É que é difícil Aleluia 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 Ei, como que eu posso ficar alegre? Como que eu posso alegrar a minha alma Sabendo que o meu povo Os meus irmãos Estão sobrevendo Os meus irmãos Também não tem o que comer Não tem o que vestir E a cidade Está aberta para o inimigo Olha que o inimigo quiser entrar Ele entra Porque a primeira parte da cidade É os muros É fechada a brecha Para o inimigo não entrar Brecha aberta O inimigo entra É, pai Glória a Deus Tem uma brecha Ele vem que vem com força Para derrubar Para trazer escudo Para trazer contenda Para trazer fofoca Que visão Vai sofrer essa brecha Ele não entra Melhor Ele vem que vem fora Ele vem que vem fora Ele vem que vem fora Ele morre Eu não posso ir lá Aleluia Porque tem uma parede Uma parede de fogo Uma parede Que foi consagrada Ao Deus vivo E lá eu posso tocar Se eu tocar Eu vou se queimar Porque quem toca Nas cores de Deus Se queima Aleluia Aleluia Glória a Deus 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 Até o índio fica a teu favor. Aleluia, pai, é verdade. Assina o cheque pra você, ó. Até o índio deposita lá na tua conta. Porque quando Deus toca, ele toca. Ele manda e não é mandado. Ele faz como ele quer. Porque ele é Deus. Ele é só ele. Ele é poderoso. Pró da ti, papai. Pró da Deus. Ele preparou as cartas. Agora ele tinha que passar pra chegar lá na vizinhança. Tinha que estar com as cartas do meu sinal de celulada. Pra ele poder entrar em Jerusalém. Mas ele não foi, irmão. Aleluia. Em jatim, não. Ele não foi um avião fretado. Ele não foi um avião caro. Esses artistas chiques aí, famosos, né? Ele foi no lombo do juventinho. Alacandou o meu chute. Durante alguns meses, até chegar lá. Aleluia. Dormindo no sereno. Mas com o objetivo na alma dele. Eu tenho que chegar lá. Aleluia. Eu vou chegar lá. Aleluia. Glória a ti, papai. Glória a ti, papai. Eu sei que Deus está comigo. Digo que o Senhor vai me abençoar. Que o meu ministério vai prosperar. Aleluia. Então não estou olhando pra minha cidade. Eu estou olhando para o autor e consumador da minha fé. Jesus de Nazarene. Glória a Deus. Aleluia. Glória a ti, gente. Glória a ti na tua altura, papai. Era só o começo da guerra. Era só o começo da guerra. Aleluia. Glória a ti na tua vida. E deitando os sabinhos tortuosos. Aleluia. Glória a ti. Glória a ti. Glória a ti. Pegando os cadeados de ferro. E abrindo as portas pra você passar. Glória a ti. Diz o Senhor. Aleluia, papai. A tua cama doeu a chora. A tua cama doeu a chora. Meu pai. A tua cama do chora. Aleluia. E quando chega lá, se cai. Isso que ia dar tudo. Não, chegou lá os irmãos. Vamos. Estou aqui, Neemias. Estou contigo, irmão Lado. Aleluia. E nem o ditado. Estamos juntos misturados. E pensa que ele comprou isso? Tudo pisar no mato. Tudo de cabeça abaixo. Tudo com medo. Aleluia. Aleluia. Mas eu quero dizer uma coisa. Crente chino da presença do Senhor se contamina com isso. Ele podia ter vontade de volta no jumento e voltado. Da mordomia que ele tinha. Mas ele falou, se eu cheguei aqui. Se o Senhor está comigo até agora, eu vou até o fim. Eu não vou pagar. Eu não vou entregar cargo. Aleluia. Eu vou até o fim. Porque a gente vai até o fim. Tem vitória do Senhor. Tem vitória do Senhor. Aleluia. 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 Quando eu comecei essa obra aqui. Eu fico convido para ministrar em uma igreja e ganhar salário. O pastor Rico foi na minha casa. Carro importado. Tem uma obra. Você vai ter o seu salário. Como você está vivendo? Aí Deus disse para mim. Faça como Gideão. Gideão não precisou de 32 mil. Gideão não precisou de 22 mil. Aleluia. E para falar de nada, nem dos trezentos. Ele precisou da mão do Senhor. Porque quem venceu a guerra, não foi os trezentos. Quem venceu a guerra, foi Jeová. Aleluia. Ele foi o seu poderoso. E deu vitória. A tua vitória vem da mão do Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus. E ele foi. Começou a trabalhar. Aí começa a fazer o inimigo. Tô com essa amalagem. Começou a infernizar. E fermentar. A pior coisa é o fermento. O fermento mata a crente. O fermento tira a alegria da salvação do crente. O fermento tira a vontade do crente trabalhar para o Senhor. Porque envenena. O fermento é a coisa que vai crescendo. Contaminando. Aleluia. Que não veneno que mata. Aleluia. Aleluia. Mas ele não aceitava isso. Aleluia. Aleluia. Eu estou numa grande obra. E eu não posso parar. Aleluia. Aleluia. Diga para o Senhor essa noite. Que você está numa grande obra. E não pode parar. Tá difícil a obra da tua casa, tá? Tá difícil. No meio da tua família, tá? Mas você está numa obra para o rei dos reis. E o Senhor dos senhores. E ele está aqui essa noite dizendo. Eu estou contigo. E não abro. Eu não abro. Não de você. Diz o Senhor. Fora a frente. Diz o Senhor dos senhores. Diz o Senhor dos senhores. E o Senhor dos senhores. Para o Senhor dos senhores. Para o Senhor dos senhores. Vem de morte. Ele tem que estar preparado. Se o inimigo vem. Aleluia. É só falar do inimigo. Mas quando ele vem. Você corre. Você foge. Você não faz vontade do Senhor. Sabe quando ele ia estar trabalhando na obra? Aleluia. Uma mão. A ferramenta para levantar os duro. E na outra mão. A espada. A espada. Vem. Vem amigo. Vem. Que tem espada. A palavra do Senhor. É mais poderosa. E mais penetrante. Do que a espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do Espírito. Ela faz separação de juntas e medulas. Ápida. Para discernir. Os pensamentos. E a intenção. Do coração do homem. Porque não há nenhuma criatura incoberta. Diante dos olhos do Senhor. Porque todas as coisas. Estão nuas. E quadentes. Diante do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele vê tudo. Ele sabe tudo. Ele conhece o teu caminhar na terra. Por favor. Que te levam a mão. Glória a Deus. Na vigilância. Aleluia. Mão. Desseguimento é tudo. Aleluia. Desseguimento é tudo. A vez ele vem vestido. Tão bonitinho. Né. Conversa mansa. Aquela conversa leve. Aleluia. Pra ti. Pra cá. Pra tirar a tua visão. Mas quando você tem visão. Aleluia. Você sabe quando ele tá chegando. Eu vou ficar o teu preparado. Porque quem me chamou é maior. Quem me chamou é todo poderoso. Quem me chamou é grande. Na terra e no céu da batalha. E ele vai dar vitória. Ele é a vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o exemplo. As horas já se foram. Aleluia. Primeira vez. Doze espiã. Moisés mandou doze. Josué já tava esperto. Porque Josué era um daqueles dois. Aleluia. Corajoso. Eu venho na guerra pra até o fim. Aleluia. O general me chamou pra até o fim. Na guerra. Ele só chamou dois espiãs. Novo espiã. Aleluia. As vezes a gente acha que o mundo vai fazer alguma coisa. Mas um pouco. Na mão do todo poderoso. Aleluia. 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 Uma queixada. Descumendo o matanil. Aleluia. 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 Ouça o que você tem. Porque Deus vai te honrar. Aguarde a honra do Senhor. Aguarde. Aguarde. Ele vai te honrar. Aleluia. Eu falava uma coisa que Jesus me falou. Ele me morta. Eu entrego. O tempo de Deus me lembra. Eu entrego. Eu nasci pra fazer a vontade dele. Aleluia. Sabe o que? Ele se torna as costas. E Jesus rebelou. Aleluia Você não sabe o que estão falando O teu Deus sabe A minha pravelinha O que está fazendo lá Não sabe o particular que você tem com o teu Deus Não sabe o que você tem com o teu Deus E Deus te dá saúde Te dá força Pra caminhar Pra pelejar Porque eu sou contigo Na guerra Na peleja Aleluia, glória a Deus Glória, glória, glória a Deus 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 Jesus vai Jesus vai Jesus vai É cada particular É cada conversinha A gente está Aleluia E a Bíblia fala que Jesus tem segredo Ele não se aponta Não tem Ele fala Ele conta Ele diz Cuidado que o teu Deus está preparando algo Está preparando algo A declara da sua e de cada lado Pra querer tocar a tua vida A declara do Liga Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Eu vi a muita festa na Tuleba Aleluia! Que eu fico na festa E fico na festa pra glorificar o nome dele Ele tá junto Glória a Deus! Ele tá pertinho do rato Lá no casamento ele tá mole caralho Caralho! Aleluia! No último dia ele tava E a festa foi abençoada Deus tá dizendo assim Ele vai preparar o melhor pra tua festa Aleluia! Vai preparar o melhor Eu creio meu Deus Vai ter o melhor na tua mesa Aguarde uma surpresa Aguarde uma surpresa Tem surpresa que ele é chegando Tem surpresa Diz o Senhor E vai alegrar o teu coração Diz o Senhor Glória a Deus! 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 Teus almas estão usando a teu respeito essa noite Glória a Deus! Vai pegar no teu endereço Glória a Deus! Glória a Deus! Lá na tua punta Vai pegar na tua surpresa Você vai prosperar! Diz o Senhor! Você vai prosperar! Diz o Senhor! Glória a Deus! E o Senhor é fiel Cinquenta e dois dias Vestramento Senhor! O mundo estava pronto Vendo uma obra Que pra desanimado Era mais de um ano Aleluia! Uma obra Uma obra Que aquele que olha Com medo Dizem Não vou conseguir nem colocar um marado direito A Bátria não tomou fôlego Nem pagou o preço ainda Já está dizendo que não vai conseguir Que negócio é esse? Você vai em nome de Jesus! Você vai em nome de Jesus! Aleluia! Para por isso Nebias! Vamos saber que ficar em segundos! A gente está aqui todos esses anos esperando a promessa Aleluia! Aleluia! Para cumprir a promessa Eu vim para cumprir a promessa Quem é aquele que me chamou é fiel Quem é aquele que me chamou é poderoso Ele quebra os milhões do inferno Ela com o mundo leva a súlia Pois Satanás pra correr E pega a chave da vitória na sua mão Em nome de Jesus! Mas ela quer que eu levava Antes de ficar na rola do chão Sabe o que eu tô querendo desanimar? Sabe o que eu tô querendo desanimar? Sabe o que eu tô querendo desanimar? Pergunte por quê? Por quê? Porque Deus fez uma promessa na sua vida Deus fez uma promessa E Ele sabe a promessa Ele sabe Ele é o grande psicólogo Ele sabe E mutuca olhando Aleluia! Aleluia! 52 dias O desanimado Olhado Como é que não deu certo? É assim que vai acontecer o que viu? Os desanimaram A hora que a vitória chegava Não é aquela mulher Pessoada mesmo Não é aquela mulher Tem negócio com Deus Não é aquela irmã Tem parte do lado de Deus mesmo Não é aquela irmã Tem um negócio com Deus Deu certo Aconteceu A glória do Senhor desceu A bênção desceu A vitória desceu Aleluia! Aleluia! E Deus completou a obra Aleluia! Glória a Deus, Pai! Aleluia! Aleluia, Jesus! Você achava que o cargo de Copela era grande? Vira o governador Ele foi ser ele Aleluia! 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 Aleluia Tem umas coisas que tem que estar meio dourado Aleluia Você tem um destino assim Bonita as pessoas olhando Só que é assim É Deus que faz Deus honrar É Deus, aleluia Você vai pisar em lugares que você nem imagina Lá pelo louvor Porque quem faz a promessa não é o homem Quem faz a promessa é o todo poderoso É o dono do homem É o dono da igreja É o dono da igreja É o dono da igreja E Deus diz Vou te honrar Te prepara Jesus Senhor nos oferece Vamos colar Aleluia 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 No começo vai ser aqui difícil Mas tu vai se encaixando Tá tudo se encaixando Porque você passou pelo mais difícil Agora o que vai vir é fácil É a atenção chegueira na tua casa Glória 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 Deus conhece Deus está zakatando um celeiro de uma irmã hoje Deus está zakatando um celeiro Está chegando a providência Deus celeiro Aleluia Deus está chegando a providência Aguarde Está chegando a providência do seu armário Aleluia Aleluia É coisa ruim não Porque meu Deus é de primeira Aleluia 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 Tu não vai comer pescoço de galinha não Nem pede galinha não É o melhor da terra É o melhor da terra Porque Deus vai ganhar condições Deus vai abençoar Deus vai abençoar Jovem pra mim Glória, glória, glória Glória, glória, glória É pra você que a bênção quer Deus vai te dar a bênção Eu vi a bênção cheia na pão A vitória é a parte do Senhor Porque Deus sabe que você tem passado Aleluia Você não fala pra mim Você fica quieta Mas o meu Deus Que misto Eu estou contigo Vou te abençoar A canção de barra A do que há A gente não gosta de você A indicadora Desse Deus é bravo Não sei por que vai ter ela é bravo Que a pessoa está mais esperta Na torre da vigilância Deus vai dizer Tem uma bênção cheia na guardia Aguarde Aguarde a vitória Aguarde a vitória Deve ter a vitória Glória, glória, glória Glória, glória, glória Corra a báblia Que eu te ouvo a nós Sinta a presença do Senhor Nessa noite Sai daqui de posse de vitória Sai daqui de posse do milagre Sai daqui de posse da bênção Do Senhor Que enriquece E não acrescenta a dor Em nome de Jesus Eu quero agradecer A presença das irmãs Com relação das irmãs Que Deus abençoe Irmãs abençoadas Amém Pastor Armando Pastor da igreja Muito obrigado Muito alegro Muito alegro No meu coração A presença de vocês Muito alegro Eu estou muito feliz Da presença de vocês Aqui nesse lugar Sai daqui de posse de vitória Que Deus abençoe Todos os irmãos da igreja Que vieram Pastora Gil Todos os irmãos Nessa noite Que Deus abençoe Em nome do Senhor Jesus Cristo Não esqueceram Não esqueceram que amanhã O ensaio com as crianças Amém Irmão Só quem está justificada Para não vir A mãe que ela me falou bem antes É a mãe Vanice Já está justificada Por quê? Um momento muito importante Deus sabe Amém O resto é para estar Todos aqui amanhã Tem desculpa amanhã Amém Não tem desculpa amanhã Eu quero que todos estejam aqui Amém Em nome de Jesus Louvado seja Deus Em nome do Senhor Jesus E essa irmã Eu adoro tudo Amém Tem umas focadas O pastor já falou tão bem Das suas focadas Você trouxe alguma coisa também hoje? Ó Tem cocada do varão aqui Tem cocada da irmã Do irmão Marcelo E vão colocá-la no final Os irmãos compram Não saia sem abençoar Amém? Amém? E tem as trufas Da Dalila Para ajudar o grupo das irmãs Compre trufas e cocadas Você não vai pegar diabetes Não pode comprar Você abençoa as trufas Abençoa as cocadas Está tudo abençoado Está tudo abençoado Não vai pegar A diabetes vai nem passar perto de você Você nem vai cortar É pincel É pincel Vai comprar Ah pastor Eu vou comprar Uma só Que eu compro em sua mão Compre para ajudar para o irmão Dá para o outro Eu vou comprar para ajudar Vou comprar também Compre uma Para abençoar O irmão A irmã Compre Não sai daqui Sem comprar um bocado Uma trufa Abençoa o servidor do Deus Em nome do Senhor Jesus Amém? E as 19 18 horas Saio com as crianças Todas as crianças As mães estão convocadas Para trazer os filhos E 19 horas Nosso culto aqui Para a glória de Deus Os demais anúncios Nós damos no domingo Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém? Aceita pincel Pode fazer pincel Quem não ganha dinheiro Pode fazer pincel Vai vender bastante O pastor já falou De maracujá É coisa maravilhosa E o pastor Ele é uma pessoa Comer uma piscanha só É uma piscanha Ele é presteira É uma piscanha de Deus Aleluia Louvado seja Deus Amém? Vamos agradecer ao Senhor Louvado seja Deus Estenda suas mãos para cá Vamos encerrar E a pessoa que diz Mão de perto Quem entrou nessa noite Estenda suas mãos Deus vem abençoar Dizem-me Sofrer